Quinta-feira foi de muita chuva, muito transtorno na capital. Você lembra, né? Você que mora aqui em Aracaju sabe como foi ontem, né? Foi difícil. Os aracajuanos foram surpreendidos por um temporal com raios, com trovões. De acordo com a Defesa Civil do município, choveu 70 milímetros em apenas seis horas. Várias ruas e avenidas ficaram malagadas. Confira. Na capital havia previsão de chuva, mas os raios e trovões surpreenderam. Vários pontos de Aracaju ficaram intransitáveis. No centro, ruas e avenidas transbordavam. Um sacrifício. Está tudo alagado. Para a gente ter que vir para cá, tem que botar ela nas costas. Está tudo cheio aqui de água. Os bueiros estão todos entupidos. Uma chuvinha de nada, Aracaju já fica assim. A Aracaju não está preparada. Tem que ter uma preparação antes. Não na hora da chuva. Na hora da chuva a gente fica assim, desse jeito. Na avenida Ayrton Teles, o trânsito ficou lento, enquanto o volume de água aumentava. A correnteza arrastou este carro que precisou ser segurado com as mãos por um homem para não afundar. Este outro veículo foi praticamente engolido pela inundação no centro de Aracaju. Olha aí a situação. Quando passa um carro, assim que passa um carro, olha os carros. Fica tudo balançando. A água da chuva invadiu o mercado central e assustou consumidores e comerciantes. Dentro do mercado central de Aracaju, o desespero daquela senhora lá. Segundo a Insurbe, a equipe de manutenção predial foi acionada. No loteamento Paraíso do Sul, no bairro Marivã, o impacto foi ainda maior. Ruas sem pavimentação foram tomadas pela lama e o barro. Mais transtornos na zona norte, em avenidas como Maranhão, no bairro 18 do Forte, e Euclides Figueiredo, na região do Santos Dumont. Segundo a Defesa Civil de Aracaju, a capital registrou 70 milímetros de chuva em seis horas. Pela manhã, 22 ocorrências foram registradas e boa parte na região central. Nós não tínhamos nenhum alerta vigente do IMET, ou do CPTEC, ou do SENAD, informando sobre essa chuva volumosa. Nós tivemos 22 ocorrências registradas pela Defesa Civil. Nenhuma pessoa ficou desalojada ou desabrigada. Prestamos assistência social a seis pessoas no loteamento Copacabana. Cinco canais transbordaram aqui na nossa cidade, com destaque para o canal da Ayrton Telles, e também preço do loteamento Copacabana e na Visconde de Maracaju, em que impactou bastante o trânsito. E a CMTT, no caso da Ayrton Telles, teve que fazer o bloqueio das vias para que os carros não adentrassem a esse canal, porque estava totalmente alagado. Tudo isso foi gerenciado pelo Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura.